Como foram as gravações de Velho Chico? Velho Chico é muito atrapalhado, novela, porque é uma obra aberta. Tudo pode mudar. Meu personagem, o Bruno Luperi, mandar até um beijo pra ele, Bruno Luperi, ele é neto do Benedito Ribarbosa. Quem escrevia meu personagem era ele. E aí eu já troquei umas ideias com ele sobre isso, porque ele tava me contando que o meu personagem era desse tamanho e ele ia ficar pra ir embora. Aí eu cheguei com a cachorrada a mais, né? Eu imitei o Antônio Fagunzes na novela, eu imitei o Silvio Santos na novela da Globo. Ah, não. Foi. Tinha uma cena lá, no roteiro era... Não vou lembrar agora exatamente o capítulo, mas era, tipo, perto de cena 26, alguma coisa assim. A fala era uma só, meu personagem tava recebendo o pessoal pra entrar numa reunião e eu dizia, vamos entrando, podem entrar. O personagem era desse jeito. No ensaio, o Luiz Fernando já tinha me dado permissão pra botar uma besteirota. No ensaio, o diretor foi assim, ensaiando, aí eu fiz, mas vem pra cá, vamos entrando, tem café, tem bolo, vamos entrar que o santo vai chegar. Aí o diretor fez, caraca, faz isso, velho. Aí eu disse, pode, pode. Aí eu fiz. Aí viralizou, o UOL postou, postou no Twitter, a galera, caraca, velho, o cara na Globo imitando o Silvio Santos. Acho que foi a primeira vez que alguém imitou não pode chegar e achar que é ator. Tem que ter conhecimento, ler livros. Só que o personagem do Saruê era mais grosso, mas assim, ele fazia uma coisa por aqui, né? Tereza, você acha que vai namorar esse rapaz? Eu te proíbo. E eu fazia e tal, e a galera curtia pra caramba. Aí o personagem foi engordando, ele foi ganhando um corpo legal. E novela, a loucura, que eu não esperava que ele tivesse esse crescimento, e eu não sabia, a gente grava uma frente, né? Que são os capítulos de frente, você grava 18. Então você tem 18 capítulos de novela já gravados. Você tá gravando uma parada lá na frente. Só que cada vez que a gente via, pegava um avião do Rio de Janeiro pra ir pro Rio São Francisco, perdia um dia de gravar. E, tipo, não tem como você fingir um Rio São Francisco dentro do Projac. Você tem que ir pro Rio. Aí é demais, né? Olha o tamanho do Rio, velho. Aí é demais, né? Não tem... Se tivesse um Rio São Francisco no Projac... Dentro do Projac... Caraca! Aumentaram o Rio de Janeiro, então, né? Aí a gente ia pra lá gravar. Aí perdia um dia, dois, um dia, dois, indo e voltando. Até que chegou ao ponto que a gente gravava hoje ao ar amanhã. E, assim... Caraca! Dava um desespero que você não pode errar quando tá nesse nível aí. Você não pode nem ficar doente. Não. Aí quebra uma perna. E aí? E aí? Acabou. Que foi o que aconteceu quando o Domingos faleceu, né? Foi. Aconteceu aquele acidente lá no Rio São Francisco. Ele faleceu e, tipo, só tinha mais três cenas pra ele gravar. Que era o casamento da filha, o casamento dele e uma cena comigo. A cena comigo, pegaram as falas dele, distribuíram pra três personagens. Pra gente fazer junto. Que cabia. Não dava pra parecer que era ele. Mas, tipo, o casamento dele. Como é que tu tira? Como é que tu substitui? Porque quem morreu foi o Domingos, não foi o personagem. Sim. Então, o Luiz Fernando Carvalho, junto com o Leandro Palharo e todos os diretores, Carlinhos Araújo, tiveram a ideia de colocar a lente subjetiva. Porque aí, a gente ia ser o Domingos. O povo de casa ia ser o Domingos. Então, a gente ia estar olhando pelo olhar do Domingos. Entendi. Que foi bonito, né? Bonito. Mas, assim, pra gente, a gente gravava com o coração apertadinho ali. Cara, como que foi essa perda pra vocês? Como que era a sua relação com o Domingos nos bastidores? A gente estreitou muito. Sério? Ele era palhaço, né? Sim. Ele era palhaço. Eu sou candidato. Tem uma companhia? Não tem? Ele não tinha uma companhia de teatro? Exatamente. Fazia palhaço? É, exatamente. Ele estudou com o Márcio Libar, uma galera massa da palhaçaria. E aí, ele... E era do mesmo núcleo que eu. Então, a gente convivia muito junto. Terminava de gravar. A gente ia pro Rio tomar banho, tomar gachaça, conversava besteira, batia texto. Então, ele era meio o irmão mais velho pra mim. E aí, quando a gente estava naquela última viagem de Rio de São Francisco, tudo que tinha que gravar no Rio, a gente gravou. E era delay. Pular no Rio depois que terminava de gravar. A gente mal tirava maquiagem e nada. Ele ia direto. Porque aquele Rio é uma bênção. A energia dele é... É, a energia dele é absurda. Só que naquela semana eu não tinha tempo não que a gente tinha que voltar logo pro Rio. Eu só ia ter um dia livre que eu queria ir pra Campina pra ver minha mãe, pra dar uma cagada no meu banheiro, que eu faço questão dessas coisas. Eu queria ver minha casa, meus cachorros. Então, fui. Nesse dia que eu cheguei em Campina, começou o meu celular, a galera ligando. O domingo se perdeu no Rio. Eu falei, não, gente, só uma cena que já foi ao ar. Aqui tem uma cena parecida, né? Aí o pessoal, não, se perdeu no Rio. E eu discutindo com o jornalista, eu falei, não, velho, não se perdeu no Rio. A gente tava um dia e meio atrás gravando. Como é que eles se perdem no Rio? E, infelizmente, no grupo dos atores, o elenco ali, que tem até hoje, o grupo Velho Chico, o pessoal falou, galera, domingo sumiu. Domingo sumiu e todo mundo desesperado. Aí cancelaram as frentes de gravação, foi todo mundo procurar ele, helicóptero, bombeiro. Era uma cena que ele tava gravando? Eu não lembro ao certo. Era uma cena? Não, ele tinha acabado de gravar. E ele fez o que vocês faziam? Pulou no Rio? Era delay. Era delay mesmo. A gente terminava, a gente ia se abençoar naquelas águas e voltar pro hotel. E aí ele tinha realmente sumido. Acharam ele já perto da noite, né? Infelizmente já sem vida, mas assim, todo mundo recebeu aquela notícia. Sabe quando estoura uma bomba que você fica... Você fica tipo, oi? Ué, e agora? Como é que o universo deixa isso acontecer? E aí? Ele? Não, gente. Peraí. Então a gente demorou assimilar. E gravar com isso. Mais uma vez, eu vivi aquela parada do início da novela da minha carreira, que foi você gravar com o luto aqui na garganta, né? Você tem que engolir aquilo ali. E fizeram a solução dele ser da câmera em primeira pessoa. É, exato. Isso que ele tava falando. A lente que era os olhos dele, né? Porque não tinha como matar o personagem ali, entendeu? A gente ia fazer o quê? Porque tava tudo caminhando pra o final, né? Sim. Mas assim, a gente gravou muito emocionado, foi difícil ali. Mas o combustível, acho que o combustível pra gente terminar aquilo ali foi fazer pra ele, sabe? Acho que todo mundo, Irandi, Fagundes, a Camila, todo mundo gravou pra ele. É. Foi uma perda trágica, né? É difícil. É muito diferente quando é, claro que, obviamente, sentem também, mas quando é uma uma morte por velhice, alguém que tá assim, o caso do Domingos, eu vejo como foi o da Daniela Pérez, né? Foi uma coisa com a equipe toda, uma coisa trágica, no meio do trabalho. No meio do trabalho, é. É. No meio do... Ali, todo mundo gravando junto, o que a gente faz, e caminhando também pra acabar a novela. É. Aí, no caso dela, fizeram que ela foi embora. O dela foi perto do final também? Foi próximo do final. Não tão perto quanto o do Domingos, mas foi também. Hum. E aí, fizeram ela indo embora, né? Hum. Ela indo embora pra fazer... Ela era bailarina na novela, e aí foi... A história contada na novela, ela foi contratada... E foi embora. Por uma... Companhia grande. Companhia grande, de fora e tal. E aí foi a solução, assim. É doloroso pra caramba. Nossa. Nossa.